No passado, a terra de Zebulon e a terra de Naftali receberam menos consideração, mas no futuro, ele honrará o caminho do lago além do Iárdem. A Galil das Nações. As regiões do norte, em uma faixa estreita de terra, que o profeta Hezkel chamou o centro do mundo, aqui tivemos acontecimentos grandiosos que moldaram para sempre a história da humanidade. Esta é a terra chamada Galil. Aqui, os profetas bíblicos, com seu zelo ardente, desafiaram o povo a honrar a seu Criador. Aqui, poderosos reis governaram com esplendor mundial. E aqui, também esteve aquele que disse que seu reino não era desse mundo. Aqui, escritores narraram a história de uma nação e suas lutas contra exércitos estrangeiros que arrasaram o país. Eventualmente abandonada pelos seus conquistadores, a Galil permaneceu longos séculos na estagnação e em ruínas. Quando chegou a sua hora, os pioneiros voltaram para reedificá-la e para restaurar a vibrante vida que lhe havia sido roubada. Nossa experiência na Galil começa em Dan, nas planícies do norte. No século XIX antes do Mashiach, o grande patriarca hebreu Avraham perseguiu cinco reis saqueadores que haviam sequestrado seu subião Lot. Em um ousado ataque noturno, com somente 318 homens, derrotou os exércitos inimigos e resgatou Lot, sua família e todos os seus bens. E Elohim prometeu a Avraham para sempre toda a terra de Kenaham, para ele e seus descendentes. Séculos mais tarde, Elohim ordenou aos descendentes de Avraham conquistarem o país e destruir os ídolos pagãos. As tribos de Zebulon e Naftali se assentaram na Galil, enfrentaram os Kenani na Galil central e no Monte Tavor, por cima da vasta planície de Megiddo. Naquela época, Elohim falava aos israelitas através dos profetas e juízes. Quando Barak, o general israelita, enfrentou as poderosas forças de Sisra, era juíza em Israel, a profetisa Débora. O exército Kenani de Sisra, que acampava na Vale de Megiddo, tinha a força invencível de novecentos carros de ferro. Barak estava superado numericamente e com poucas esperanças de vitória. As palavras proféticas de Débora o encorajaram para a ação. Levanta-te, pois este é o dia em que Adonai entregou a Sisra em tuas mãos. Porventura Adonai não saiu diante de ti? E, Barak desceu do Monte Tavor, atacando com dez mil homens. Sisra e seu poderoso exército, com os carros de ferro, foram destruídos pelo exército do Elohim vivo, sem escapar sequer um. Quando os israelitas tomaram posse da terra prometida, ficaram impacientes com a liderança dos profetas e juízes, exigiram um rei com aqueles que governavam as nações pagãs. Cumprindo as instruções de Adonai, o profeta Shmuel ungiu a Shaul como primeiro rei de Israel. Porém, por muitos anos, Shaul desobedeceu os mandamentos de Adonai. Tentando desesperadamente manter o seu poder, Shaul chegou à sua última batalha no Monte Gilboa, no sul da Galil. Seu exército foi destroçado pelos filisteus, inimigos implacáveis dos israelitas. Antes de ser capturado vivo, Shaul preferiu jogar-se sobre a sua própria espada. Os filisteus pregaram com um troféu. Seu corpo decapitado nos portões de Beit Shem. Depois da queda de Shaul, dois reis eleitos por Elohim marcharam pela Galil. O rei David conquistou toda a região e seu filho Shilomu construiu cidadelas monumentais em Megiddo. e Hatzor. Porém, posteriormente, os reis do norte de Israel rejeitaram o Elohim dos seus antepassados. E a nação, sob seus governos, voltou a adorar ídolos sem vida e deuses pagãos. No século IX antes do Mashiach, Ahav era rei de Israel. Ele cometeu práticas abomináveis diante de Adonai e permitiu que Izevel, sua mulher, atorasse ídolos pagãos. Os filhos de Israel se prostraram a Baal. Mas o Elohim de Avraham não o silenciou. O profeta Eliahu, o fervoroso homem de Elohim, desafiou Ahav a uma competição dramática entre as divindades rivais. O encontro teve lugar no alto do Monte Carmel. O dia amanheceu deslumbrante quando Eliahu subiu a montanha. Dois novilhos foram preparados para o sacrifício e colocados em altares separados. E Eliahu gritou, invocai o nome do vosso Deus e eu invocarei o nome de Adonai. E a disse que aquele que responder com fogo, esse que é Elohim. Os profetas de Baal começaram a suplicar a seu Deus com gritos, porém não havia resposta. Ao meio dia Eliahu zombava deles. Gritai em alta voz porque ele é Deus. Pode ser que ele esteja meditando, ou atendendo necessidades, ou viajando, ou dormindo e despertará. E eles gritavam, clamavam em alta voz e se retaliavam com facas, com frenesia. Porém não houve voz e nem resposta no altar de Baal. Eliahu aproximou-se do altar de Adonai e orou bravamente. Responde-me, Adonai, responde-me, Adonai, para que este povo saiba que tu, Adonai, é Elohim. Chamas de fogo vindas do céu consumiam o sacrifício. A lenha e as pedras. Ao ver isto o povo caiu com suas faces no solo e gritou, Adonai é Elohim, Adonai é Elohim. Novamente o povo se esqueceu de Adonai. Novamente exércitos estrangeiros varreram a Galil. Assírios, papilônicos, os gregos liderados por Alexandre Magno, Seleucitas e os romanos. Esmagando toda a oposição, os romanos nomearam Herodes o grande governador da terra de Israel. E seu filho Herodes Antipas se tornou soberano da Galil. Antipas fundou a capital da Galil e a chamou Tibérias. Em homenagem a Tibério César, imperador de Roma, Tibérias foi uma cidade esplendor, construída no estilo romano, com palácios de mármore, suntuosos banhos, escalados sobre fontes termais naturais. As leis romanas da Galil eram cruéis e o povo vivia tiranizado com taxas, impostos e escravizados. O paganismo romano contaminaram os altares de Israel e isso enfurecia o povo judeu. A irritação dos galileus, já impulsivos, chegava ao limite máximo em todo o país. Muitos oravam pela vinda do Mashiach, o Salvador Prometido. Nestes tempos difíceis, nasceu Yeshua Natseret, seu nome significa salvação. Filho de um simples artesão, ele nunca desempenhou um cargo político e nunca liderou um exército. No entanto, alguns quiseram fazê-lo rei e seus seguidores hoje contam centenas de milhões. Em grande parte do mundo, os séculos contam-se a partir do seu nascimento. O arcanjo Gabriel anunciou em Natseret a Miriam. Eis que conceberás e darás a luz a um filho a quem chamarás pelo nome de Yeshua. Este será grande e será chamado filho do Altíssimo. Yeshua nasceu em Bethlehem, filho de uma judia virgem, descendente da casa do rei David. Oito dias após seu nascimento, ele foi circuncidado como sinal do pacto eterno entre Elohim e o povo judeu. Yeshua cresceu na cidade de Natseret, da Galil Central. Como todas as crianças da região, ele estudou as escrituras e aprendeu o ofício do seu pai. Todo ano, ele peregrinava e subia a Yerushalayim nas festas de Adonai, conforme ordena a Torá. O Evangelho segundo Yohanan, conta que Yeshua realizou o seu primeiro milagre na Galil. Ele transformou água em vinho nas bodas de Caná. E o evento é lembrado hoje na aldeia de Kefar Caná. Ele mudou de Natseret para Kefar Nahum, na beira do lago da Galil. a que ensinou, curou a doentes, inválidos e expulsou demônios. Uma noite de tempestade no lago, ele foi aos seus discípulos andando sobre as águas. Ele alimentou cinco mil seguidores com dois pequenos peixes e cinco pães. Este milagre é comemorado até os dias atuais em Tabiha. Ele falava com tamanha autoridade que o povo se reunia em multidão para ouvir. Ele ensinava sobre Elohim dos seus antepassados, Abraham, Yitzhak e Yaakov. Ele proferiu muitos sermões nas montanhas da Galil. Um desses lugares hoje é chamado de Monte das Bem-aventuranças, onde Yeshua proferiu essas palavras que encontramos no livro de Matityahu. Bem-aventurados os que choram porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede para fazer de sedacar porque serão fartos. Pedir será dado. Buscai e achareis. Batam e a porta será aberta. Não pensem que vim abolir a Torá nem os profetas. Não vim para abolir, mas para torná-los plenos. Em outra ocasião, Yeshua foi perguntado qual o principal dos mandamentos. Ouve, ó Israel, Adonai nosso Elohim, Adonai é um. Amarás Adonai teu Elohim de todo teu coração, de toda tua alma, todo teu entendimento e com todas as tuas forças. O segundo é, Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há mandamento maiores do que esses. O emissário Matityahu lembra que em Cesareia de Filipe, agora chamada Banias, Yeshua perguntou aos seus talmidim, aos seus discípulos, quem dizem os homens ser o filho do homem? Os discípulos disseram, uns dizem, Yohanan o imersou, outros dizem, Eliahu, e outros, Imeahu, ou alguns dos profetas. Yeshua então perguntou a eles, E quanto a vocês, o que dizem que eu sou? Shimon Kepha respondeu, Tu és o Mashiach, o filho do Elohim vivo. Yeshua disse, Bem-aventurado és, Shimon Bar-Bionah, pois não foi carne ou sangue que te revelou, mas meu Pai que estás nos céus. Logo depois, Yeshua levou Kepha, Yohanan e Yaakov e subiram a um monte alto. Matriahro lembra que Yeshua se transformou diante dos seus olhos. O seu rosto resplandecia como o sol. As suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que apareceram a eles, Moshe e Eliahu, falando com ele, quando uma voz vinda do céu disse, Este é meu filho amado em quem me compraso. A ele ouvi. Muitos ouviram e o chamaram de Rabi. Outros procuravam oportunidade para lembrar-se dele. Aconteceu em Yerushalayim, na festa de Pessa, que Yeshua foi entregue aos romanos e foi sacrificado. Três dias após, amigos de Yeshua foram visitados na tumba que fora posta debaixo da pesada guarda romana e a tumba estava vazia. Logo depois que esses eventos aconteceram, centenas de testemunhas viram e ouviram ele na Galil e ele compartilhou alimentos com seus discípulos na praia de Tabirra. Após quarenta dias, Yeshua deixou os seus discípulos no Monte das Oliveiras em Yerushalayim e subiu majestosamente as nuvens. O anjo apareceu a eles e disse essas palavras, Farões galileus, Por que estão olhando para as alturas? Esse mesmo Yeshua que diante de vós foi elevado aos céus, da mesma forma, ele irá retornando. Não é o parte dos israelitas que estavam esperando um messias político para livrá-lo da dominação estrangeira. No ano 66, depois do Mashiach, a revolta contra Roma tomou conta do país. Os anciãos judeus elegeram o Josefus para comandar a Galil para liderar a batalha contra a décima legião romana, uma máquina brutal de guerra. Josefus foi testemunha do sítio do sítio de Gamla. Cinco mil judeus patriotas se jogaram do alto do Rocheiro para não se renderem às legiões romanas. Gamla se tornou conhecida como Massada do Norte. Josefus estava na batalha sangrenta de Migdal. Ele observou a heróica, porém inútil defesa de Jerusalém. Ele viu o grande templo arder em chamas e com isso as esperanças do povo judeu de ter sua própria nação. Sem o templo, sem o exército, sem a pátria para conservá-lo unido, o povo judeu na sua grande maioria foi dispersado para longínquos campos do mundo civilizado. Israel foi despojado gradualmente de sua herança judaica. Os romanos passaram a chamar o país de Palestina, nome dado pelos filhos de Deus, os maiores inimigos dos israelitas. Tudo o que sobraram para manter o povo judeu unido eram as rezas, as boas ações e a Torá, o ensinamento sagrado de Adonai. Outro forte vínculo com a sua origem foi a Torá oral, ou seja, as interpretações rapínicas da Torá de Adonai. Com a destruição do templo de Jerusalém, o corpo governante judeu, o Sanhedrin, foi forçado a mover-se para o norte, estabelecendo-se em Tibérias. Enquanto Jerusalém era vedada aos peregrinos judeus, Tibérias tornava-se a alternativa para a cidade santa. O centro da vida rapínica mudou-se para Galil. aqui a Torá oral foi escrita pela primeira vez. O maior rabino patriarca foi Rabi Yehuda Hanassi, simplesmente chamado Rabi. em Bet-Sherim e mais tarde em Tsefuri. Ele congregou em sua volta os mais eruditos da sua época. Juntos, eles compilaram o Mishnah, Talmud, obra que forma a base do Talmud, o cerne do judaísmo rabínico, desde a época do Rabi até os dias de hoje. Peregrinos judeus até hoje vêm a Galil para homenagear os líderes rabínicos que mantiveram o judaísmo vivo em Israel. A fé cristã foi difundida através do Império Romano. O primeiro governante a estabelecer o cristianismo foi o imperador bizantino Constantino. Sua mãe, rainha Helena, perignou pela Terra Santa no ano 327 depois do Mashiach para identificar os lugares dos eventos importantes da vida do Mashiach. Em todo Israel, incluindo a Galil, ela ordenou a construção de igrejas para comemorar esses eventos. Restos intrincados de pisos e mosaicos bizantinos são preservados até hoje. A nativa paz reinou no governo bizantino por vários séculos, enquanto as igrejas orientais difundiam a fé cristã em Israel. No ano 632 dos exércitos árabes, os seguidores de Moomé invadem Israel. Em Ramat Gader, perto do sul do lado da Galil, eles destruíram os exércitos bizantinos. Após isso, eles começaram a conquistar o mundo civilizado. séculos se passaram e os cruzados europeus avançaram para a terra santa. Eles acreditavam ter a missão divina de conquistar e recuperar a terra dos muçulmanos. os cruzados construíram fortalezas superbas que coroavam as alturas da Galil. Após somente 88 anos de domínio, eles foram atacados pelo famoso guerreiro muçulmano Saladino. Enfurecido pela quebra do tratado, Saladino esperou sua oportunidade. Na cidade de Aco, quando os cavaleiros cruzados estavam em reunião de conselho em sua fortaleza, Saladino sitiou Tibérias. E Shiva, a princesa da Galil, conseguiu enviar uma mensagem desesperada a seu marido em Aco. Ele e seus cavaleiros cavalgaram imediatamente ao seu resgate. Amanhecer de um escaldante dia de junho, eles chegaram a Hidim muito perto do seu destino em Tibérias. Os guerreiros muçulmanos incendiaram o mato seco ao redor dos cruzados, cercando com fogo e fumaça os guerreiros cansados e sedentos em suas armaduras quentes. Impedindo assim qualquer fuga, as tropas de Saladino os massacraram. O país mudou de mãos novamente e novamente. Ricardo, coração de leão, os mamelucos do Egito, os senxurcos turcos, os turcos otomanos, até Napoleão teve seu dia na Galil em 1799. Tentando consolidar o império pessoal no Oriente Médio, teve que lutar para assegurar uma passagem pela Galil. A partir de sua fortaleza em Tzfat, suas tropas organizaram uma ofensiva bem sucedida contra a ameaça turca do norte. Após uma vitória surpreendente no Monte Tavor, onde superou o gigantesco exército turco, Napoleão removeu o sítio para o porto de Aco. Com apenas 28 anos de idade, enfrentou o astuto turco Hamel de Jassar, o açougueiro de Aco. Jassar, com 78 anos, era um veterano com hábeis e originais estratégias. Ajudado pela frota britânica de guerra, derrotou Napoleão, tendo os franceses que fugir de Aco. Napoleão precisou fugir para o sul. Com muitos dos seus homens feridos ou afligidos pela peste, esmagado pela sua pior derrota em sua carreira, ele incendiou tudo ao seu redor e em seu caminho. Aldeias, culturas e terras. Um de seus ajudantes escreveu A nossa direita estava o mar, a nossa esquerda e atrás de nós estava o deserto que estávamos criando. em 1800, a Galil estava praticamente desordrada. O governo turco taxava os agricultores pelo número de árvores que possuíam em suas terras. No esforço para reduzir os impostos que precisavam pagar, os agricultores dizimavam em suas florestas. Colinas e planícies tornaram-se pastos para cabras e ovelhas. A agricultura cessou em grande parte das áreas e a terra perdeu sua fertilidade. Muitas cidades foram abandonadas. Pântanos e desertos invadiram a balada e a paisagem. E a fabulosa Terra Santa entrou em um sono mortal. O famoso escritor americano Mark Twain visitou a Galil na década de 1860. Ele ficou desencantado com o que viu. Twain disse sarcasticamente finalmente evidências de um cultivo quadro raro nessa terra. Era um espetáculo sensacional. Ali perto das margens de um riacho um rebanho estranho de cabras e ovelhas sírias comiam um cascalho agradecidas. Suponho que comiam um cascalho porque parecia não ter mais nada para elas comerem. O atípico e sombrio Tuain escreveu que na Galil era um lugar onde prosperidade reinou e se extinguiu. a glória brilhou e se apagou. Onde a beleza resplandeceu e morreu. Onde o falso da vida vibrava e agora o silêncio e a morte guardam em suas alturas. Enquanto a terra chorava silenciosamente a dispensada nação judaica continuava lamentando a sua pátria destruída. A cada Pesach durante aproximadamente dois mil anos eles prometiam uns aos outros no ano que vem em Jerusalém. Teria Elohim se esquecido da Galil? Enquanto a terra de Israel estava fraca e negligenciada o tempo e as estações preparava o seu renascimento e transformação. Então começou os judeus iniciaram o regresso a sua antiga pátria. No início voltejou alguns pioneiros. Os progrões na Rússia levaram mais judeus a saírem do exílio e muitos vieram a Israel. O rotejar tornou-se uma corrente. muitos acreditavam que Elohim anunciaram esses tempos séculos antes através do profeta Hezkel. Assim diz Adonai e Elohim irei ajuntá-los no meio dos povos e os recolherei das terras para onde foram lançados e lhes darei a terra de Israel. E do profeta Amoz Mudarei a sorte do meu povo Israel e edificarão as cidades assoladas e nelas habitarão plantarão vinhas e beberão seu vinho farão com mares e comerão seus frutos irei plantá-los na sua terra e eles serão e eles não serão arrancados diz Adonai e Elohim Os pioneiros que cumpriram essas profecias antigas eram chamados de sionistas Eles sonharam em restaurar a terra de Israel e a sua glória anterior Eles se agruparam em fazendas coletivas ou kibbutz para aumentar sua produtividade para se dar mútua proteção Essas colônias comunitárias ajudaram a formação da jovem nação e o treinamento dos seus dirigentes Os kibbutniks limparam os campos e drenaram os pantanos Centenas morreram de malária desgotamento causado pelo calor ou assassinados por bandidos O vale do Hula norte do lago da Galil é uma área pantanosa protegida por ser uma reserva natural mantiveram-se o estado original para lembrarmos as condições que os pioneiros tiveram que enfrentar Muitos que participaram do extraordinário renascimento desse país nasceram ou cresceram na Galil David Ben Gurion primeiro chefe do estado de Israel chegou da Rússia aos 20 anos e seus primeiros anos no país foram passados na Galil centro ali serviu com o Chorim a primeira força de defesa judaica de dia trabalhava na cidade de Ilânia e à noite montava a guarda da Galil Moshe Dayan o famoso líder militar cresceu em Nahal no exuberante vale de Israel ele nasceu ao sul do lago da Galil no kibbutz Deganya Deganya foi o primeiro kibbutz em Israel e permanece até hoje ainda florescendo em 1947 após as atrocidades da segunda guerra mundial as nações unidas votaram para dar ao povo judeu uma nação própria e o voto decisivo foi do Brasil refugiados judeus de todo o mundo estavam voltando a Israel muitos por caminhos clandestinos a maior parte sem nada outros ainda debilitados pelas torturas sofridas nas mãos dos nazistas porém chegaram em 14 de maio de 1948 1878 anos após a destruição do templo em Yerushalayim nasce o moderno Estado de Israel imediatamente seis exércitos de países vizinhos invadiram atacando Israel na campanha da Galil um tanque sírio permanece parado até hoje na porta do kibbutz de Ganya em Tzfat em Tzfat mil e duzentos religiosos construíram fortificações trabalharam até os sábados e declararam que aquele trabalho era sinto lá resistiram até que as forças judaicas chegaram para libertá-los os invasores foram expulsos e a bandeira azul e branca foi vitoriosamente asteada a Galil hoje reconstruída e replantada é de novo uma região próspera verdejante e frutífera hoje pessoas que verandeiam peregrinos vêm ter sua própria experiência na Galil Shalom Shalom Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.